jovenzinhos e jovenzinhas, começando aqui a gravação de mais um vídeo da cobertura do conteúdo e aí galera, aqui é o Pelegrino trazendo mais um vídeo de FIFA 23 pra vocês e dia muito especial, porque no dia 11 vai vir o time 4 do Fútis que provavelmente tem o Mbappé 99 5 barra 5 e vai ficar extinto eternamente junto com o Cristiano Ronaldo achei que ele ia aparecer, ele fez todo esse suspense achando que eu ia mudar ali pra Ultimate Team e ia aparecer a cartinha dele não apareceu, vai aparecer na tela então? pelo menos na tela né, boa, olha lá é mano, vocês acham? carai, eu fiz né mano, o Mbappé 99 dispensa apresentações né agora, Lúcio 98 mano com 5 de perna ruim, imagina que esse Lúcio vai ser quebrado em game mano a carta tipo, base dele se duvidar ainda joga 98 de defesa, 97 de físico, 93 de drible o Alaba 97 com 5 de perna ruim o Oblak, ó, mandaram um goleiro hein só que ele não é premium mano, a EA é muito foda mano todo mundo pediu no chat as 3 primeiras semanas um goleiro Fútis Premium pra poder colocar no time né a EA não manda goleiro né a EA é bom, vocês queriam goleiro? toma aí um cara da Eslovênia do Atlético de Madrid tipo, ninguém vai usar o cara mano só que aí tem o Lemar, mas tudo bem o Lemar vai dar 2 pontos pra ele só né você ainda vai ter dor de cabeça pra linkar ele então, o ideal EA era ter mandado premium que a comunidade tá pedindo há 20 dias tá só uma dica e... de Natalha e Monstruoso também 5x5, absurdo essa carta o Coutinho 96 não é premium também, mas é uma belíssima carta o Gravenverte é absurdo todas as cartas são insanas né o Klaus, imagina esse Klaus com espinha dorsal perdemos né o Parque de Sunga 95 90 mais em tudo e o Chaves Simmons, ponta esquerda o Chaves Simmons já pegou Tots eles mandaram Fútis o Klaus pegou Tots eles mandaram Fútis né o Alaba pegou Tots esse ano Alaba pegou Tots, chat? não né então eles repetiram duas cartas Tots né o Gravenverte também não pegou né é... o Gravenverte teve uma carta especial esse ano mas não era Tots tá esse Chaves Simmons é bola também hein e ele é 5x5 eu acho viu é e o Mbappé também, verdade é o que o Mbappé a gente já sabia né eu digo assim das surpresas né dos jogadores que eles poderiam escolher eles tão repetindo dois que já tiveram né uma carta forte no jogo mas o Mbappé todo mundo já sabia que eles iam mandar seguindo a lógica ali né de Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar e Mbappé que são os 4 maiores futebolistas aí dos últimos anos né Boas vindas à semana 4 dos Futs junte-se a nós e relembre algumas das estrelas da capa mais marcantes da história do jogo com mais ídolos e estrelas da capa ídolos e estrelas da capa não estarão disponíveis em pacotes e só serão lançados via DMA e Objetivo não perca o lançamento do Objetivo Draft dos Futs hoje para ganhar recompensas de jogador e pacote comece com um token de draft grátis então vão esquentar um pouquinho ali o draft de novo com Objetivos né DMS o que que vem nós vamos olhar depois o Mbappé e tal beleza vamos por partes aqui como diria o Jack perdemos ele não é 5-5 mas ele tem o principal que seria 5 de perna ruim o foda é todo mundo tem o Lemar que é do Atlético de Madrid e é premium o Lemar junto com esse cara já dá 2 pontos para esse cara tu bota um treinador espanhol ou algum jogador espanhol ele fica com 3 porém o mais foda de você usar o Lemar e o Lorente juntos é que basicamente 99% das pessoas joga com um volante mais de marcação e um outro mais de saída e tanto o Lemar quanto o Marcos Lorente nenhum deles é muito um volante de marcação os dois são de saída esse cara pelo alta média a defesa para ser primeiro volante ele tem mas o alta média não é ideal e o Lemar que é alta alta não tem o físico né então vai ser meio que eu não sei se as pessoas vão animar muito o que pode acontecer as pessoas usarem esse cara na lateral isso pode como lateral direito aí eu acho que até compensa mais viu porque o alta média para lateral no meu ponto de vista é o ideal eu prefiro o lateral alta média do que a alta alta mas isso é questão de gosto porque eu ataco muito com os laterais agora por essa questão eu acho que a gente vai ver mais o Lorente de lateral do que de meio campista a não ser que a pessoa jogue com 3 marcadores uma 4-1-2-1-2 uma 4-3-2-1 que é bem popular esse ano aí vai ter o Lorente e o Lemar saindo para o jogo e também tem que ser dito que ele na lateral fica menos prejudicial ele não ter 5 de finta pelo meio campo já é um pouco mais prejudicial porque às vezes uma finta de 5 de finta é o que te propicia sair de uma situação mais apertada ali no meio campo que é onde tem mais marcação vamos ver né é uma carta absurda esse cara com âncora para a lateral ele é insano né 9-9 de aceleração pique noção defensiva dividida em pé interceptação e acho que 9-7 ou 9-8 de carrinho 9-8 de força 9-9 de combatividade e acho que 8-9 de impulsão ele é absurdo a falta de trades dele também propicia ele ser um melhor lateral do que um meio campista qual é o preço um time 90 um time 8-8 e um time 8-7 não é barato mas por essa carta eu acho que compensa viu eu não acho que tá caro eu aliás eu vou mudar o que eu falei é caro mas é justo que barato obviamente ele não é mas é porque ele é muito bom então é preço caro mas justo então eu acho que vale de verdade se ainda vai ter um variado prime de jogadores são 4 ouro 4 prata 4 bronze 6 raros um ouro premium jumbo que são 24 itens ouro 7 raros jogador consumível bola de rosquinha etc ouro prime pequeno de jogadores 6 jogadores ouro 3 raros massa que carta do marcos lorente hein beleza melhorias mandaram alguma coisa acho que não né eita peraí escolha de jogador mutante ou futs 9 e 3 mais nós vamos abrir isso aqui pelo share play e esse a gente pode abrir também já tinha esse já tinha não mas ele colocou o time 3 já tava também esse aqui envolve o time 4 ou seja já dá pra tirar o Mbappé 9 e 9 aqui confia impossível é improbabilidade dá cara oh legal isso aqui hein esse 90 mais é um time 8 6 e 8 4 de graça isso aqui um time 8 8 8 7 e 8 6 a questão é isso aqui não é mais barato à toa porque o range de envolver 90 91 e 9 2 que não envolve aqui vai colocar mais muita sujeira nisso aqui porque basicamente quais totes 90 91 92 são utilizáveis a essa altura do jogo nenhum mutantes chora mutantes premium chora então isso aqui é barato porque aqui tem muito muito muita poluição de carta que não vai te servir de nada então eu acho que isso aqui no fim das contas é bait e eu faria mais esse do que esse mesmo esse sendo mais caro e eu não faria infinitamente isso pra você mandar um time 8 6 e um time 8 5 aqui manda um time 8 5 e um time 8 4 desculpa ao invés um time 8 6 e 8 4 aqui manda um 8 5 e um 8 4 mais barato no melhoria totes diário e aí você vende o totes que você tirar você vai ter o melhor aproveitamento das tuas forragens então esse aqui é um time 8 6 8 7 e 8 8 93 mais o melhoria de token de draft qual o requerimento dele dá pra fazer um por dia né é um time 81 de classificação dá pra fazer com 9 81 e 2 80 massa mano e mano como ele só tem 9 4 de condução mano ele tem 9 6 de agilidade 9 5 de equilíbrio 9 5 de reação oi ele tem 2 9 4 2 9 5 1 9 6 1 9 7 ele é 9 4 é what a fuck matemática feio porque eu olhei 9 4 de condução e falei só pra né mas é bait é bait e a condução dele é melhor do que 9 4 né isso aqui deveria ser 9 5 pra 9 6 né 9 5 em um instantinho o 9 2 de passe dele 90 dividido 9 3 de passe é bom ele é bom né você bota um motor nele e ele é bom você bota um falcão nele ele é bom pra caramba não que ele precise né do físico esse físico dele em game e o body type dele ou é personalizado ou é estoque mano ninguém vai derrubar esse cara ninguém vai tirar a bola dele no ataque então é uma carta viu é uma carta falta um pouco de trait tem que ser dito pra atacante a maioria dos atacantes tem tudo chute de trivela chute colocado e flare ele não tem nem o flare que é o firula nem o chute colocado ele só tem o chute de trivela isso tem que ser dito isso é um downgrade da carta sim e 13 times oremos né 9 2 9 2 9 1 9 1 9 1 90 90 90 89 88 82 veja bem galera o que eu vou falar vai irritar muita gente talvez que seja fã do Rooney que seja fã do United então assim prestem bastante atenção antes de começar a me hatear eu vou explicar não vale a pena sabe porque que não vale a pena porque esse cara apesar dele ser bom ele não é muito superior a N outros caras que já tem no jogo ele pode ser um pouco mas não muito que justifique você mandar tanta forragem nele a única saída que justifica é se você for muito fã do cara ou torcedor do United e aí pela nostalgia você vai e faz ele show de bola agora pela meta vale a pena Pelé não vale e eu tenho que dizer pra vocês que não vale porque é um preço colossal por uma carta que vai entregar pouca coisa a mais do que outras cartas do jogo entregam tá então é a minha opinião tá o bruxo era uma situação diferente porque apesar dele ser 6 milhões o bruxo é o bruxo e os números dele quando você coloca um falcão nele ele é absurdamente insano e o bruxo tem todos os traits e o bruxo tem um body type personalizado dele e então você soma tudo que ele entrega a a a nostalgia do bruxo isso aqui você soma a nostalgia do Runei a pouca coisa que ele entrega mais entende? em relação a outros que são mais baratos né então é o bruxo já tá 4,7 milhões é quando a gente terminou ele lá no Rumo à Glória ele era 6 milhões ainda é que as forragens estão caindo bastante né é um preço bem alto do Runei e eu acho que poderia ser bem mais barato eu acho que tá extremamente overpriced tá de verdade vocês acham que essa carta do Runei se tivesse no mercado com esses números seria esse preço? é o foda da gente falar no mercado é que tudo depende do quanto ela dropasse nos packs também né porque é demanda e oferta você vê a gente tava falando disso outro dia YouTube do Cristiano Ronaldo Futs o Cristiano Ronaldo Futs ele tá extinto até agora 15 milhões porque ele é muito superior ao Neymar e ao Messi 99,55 porque o Neymar e o Messi não tão extinto tão bem mais barato não parte porque ele é superior eu acho que ele seja um pouco superior mas parte porque na primeira semana do Futs que foi a semana dele as cartas estavam dropando muito pouco quase ninguém tava tirando Futs e aí quando chegou a semana 2 e 3 começou a dropar bem mais então é nítido que dropou muito mais Messi e Ney eu sei disso vendo o mercado e eu sei disso vendo os meus viewers porque os meus viewers sempre me mandam as mitadas que eles tiram lá no Insta quase ninguém tirou o Cristiano Ronaldo agora Messi e Neymar impressionante eu respondi acho que uns 20 caras que tirou cada um então o preço no mercado muita coisa dita o preço por isso que é difícil saber quanto esse Runei seria depende a EA ia fazer ele dropar razoavelmente ou ele droparia quase nunca nos packs eu acho que o DME é muito caro é mais caro do que ele deveria ser de verdade me decepciona um pouco esse preço afinal a gente tá quase no meio de agosto já agora é a hora de dar uma liberada aí e objetivos alguma coisa nos objetivos mano eles mandaram um ídolo no objetivo hein ele é 4,5 esse média média tem que tá errado né esse média média não deve tá certo porque quando aparece na tela do objetivo tá bugando a dedicação né ele é média média sem bug mesmo mandou o cara média média em agosto mano pro cara ficar perdido em campo o média média pessoal do youtube pra quem joga na nova geração que tem hiper motion ele não é tão ruim quanto ele é na antiga tá mas pra antiga geração ele é bem ruim é um work rate bem ruim pra meio campista e como eu sei que a maioria de vocês ainda jogam na antiga geração eu tenho que lamentar um pouco o fato deles terem mandado ele média média com o tanto de caras alta alta que tem como é que você vai tirar seu lemar que você pegou gratuito e botar esse cara sendo ele média média né então é triste mas a maioria das pessoas vai pegar esses colos e vai mandar em dme tá ele vai acabar sendo forragem 12 assistências 3 gols 3 assistências de mal enfiada piripa olha lá tá o draft dos futs dá o bagri gac põe amigo do bagri nunes chat a duplinha do liverpool esse aqui dá certo também ele é 5 barra 4 média média também aí ele falou opa hoje é o dia dos média média nos objetivos ou esse tá errado ah esse tá bugado esse é alta média então beleza esse aqui tá bugado pelo menos ele é alta pro ataque mas o 4 de perna ruim como a gente sempre fala pra essa altura do jogo com o tanto de jogador 5-5 que tem acaba prejudicando um pouco ele ele não deixa de ser bom mas isso né e os números dele também são bons mas tem gente com números melhores né são bons a nível da meta os números mas o 5 barra 4 não tá a nível da meta 5 barra 4 tá abaixo da meta meta pra jogador ofensivo hoje é 5 barra 5 chute colocado chute de trivela e não tem o firula também então você tem que jogar 1 jogar 2 jogar 4 jogar 6 jogar 8 vencer 3 vencer 5 e até aqui tudo pode ser online e off só que como você tem que vencer 10 vencer 12 no online se você quiser pegar o the lane o pack 5 8-5 mais e o bag você vai ter que jogar online e aí nem vale a pena você gastar cartucho e jogar offline aqui você vai precisar de 10 vitórias online de qualquer jeito e 12 vitórias online então vai lá e joga online direto agora se não te interessa se você só quer os primeiros packs você pode jogar no offline e eu aproveito pra dizer que muita gente se confunde com isso quando você vai jogar o draft offline o que você tem que fazer se você não quiser jogar contra a máquina você tem que colocar no iniciante que é a dificuldade mais baixa faz um gol e larga o controle porque eles não vão roubar a bola por que isso? porque não muda as recompensas do draft você ganhar no ultimate no lendário ou você ganhar no iniciante é a mesma coisa então você jogar draft offline no lendário no ultimate achando que você vai ter recompensas maiores melhores não vai ter e tem aqui o Richard o Carlson 94 tô errando tudo o Carlson 94 o Aderlan Santos zagueiro brasileiro 94 mais jogadores envolvidos muita gente não sabe disso do draft offline ele fica sofrendo jogando contra o lendário e contra o ultimate qual dificuldade não rouba a bola? a mínima dificuldade mínima literalmente você faz um gol e larga o controle aí no intervalo você vai lá confirma eles não vão fazer gol pode ir mijar pode ir assistir Netflix com a patroa na dificuldade mínima eles não fazem gol não aí você consegue fazer os jogos vai ter share play? vai nós vamos fazer share play do player pick 93 mais e do player pick 90 mais não dá DC? não, squad battles não dá o DC é só da partida online o squad battle você pode largar o controle não dá DC não assim, só se der DC do jogo se cair tua internet ou se o servidor cair DC por inatividade não dá na descrição do Lorenti tá dizendo que ele é premium? xiii olha a compensação aí é olha lá eles vão ter que transformar o Lorenti de todo mundo em premium chat olha o que tá escrito ali ganhe ou eles mandam outro Marcos Lorenti e a gente ganha esse de forragem olha lá ganhe Marcos Lorenti premium nos Foods Especial e aí eles mandaram a EA ela não acerta uma impressionante todo ano tem um erro de conteúdo todo dia e eu todo dia estou errando aqui é o sujo falando do mal lavado é todo ano e todo dia cara o pior é que em outros anos não era assim falando sério isso começou recentemente né vamos ver aqui os jogadores mais absurdos eu quero ver o Mbappé o Lúcio o Dissunga o Alaba ops é tá então o Mbappé pra mim vai ficar extinto a 15 milhões e 200 mil aqui se o drop rate dele foi igual do Cristiano Ronaldo né então é o segundo Mbappé 5 barra 5 da história dos Fifas o primeiro Mbappé 5 barra 5 que saiu foi o Mbappé do Fifa 20 que era o melhor Mbappé do jogo era esse aqui o Mbappé footbirthday ele era mais caro que o Totti e que os Tots pelo fato dele ser 5x5 o 5 de perna ruim era algo impreterível no Fifa 20 porque tinha muita diferença da finalização e das execuções de comando do cara que tinha 5 de perna ruim pro cara que tinha 4 de perna ruim esse Mbappé é uma carta insana né o artista não upa o equilíbrio né isso é que é foda se o artista passa o equilíbrio o artista seria perfeito pra ele mas o artista não upa o equilíbrio a verdade verdadeira mesmo é que talvez vale a pena você colocar um finalizador só pra completar o chute de longe e pra completar e pra dar mais 5 de equilíbrio sei lá na verdade é que você fala porra que desperdício como que ele fica com o básico o básico não upa nenhum nem outro porque eu gostaria de upar isso e isso o arquiteto por que arquiteto por que upar passe físico dele pode ser também mas é que aí você vai ficar com 91 de equilíbrio mas tudo bem pode ser arquiteto o Lúcio 9 milhões e meio de preço máximo ele tá sendo listado ali a 4.3 o pessoal tá fazendo um undercut nervoso nele ele é inacreditável com o motor porque olha a defesa e o físico dele mas a verdade verdadeira é que vale mais o âncora ainda vale mais o âncora pra ele ficar com 99 em tudo entendeu 99 em tudo de defesa 99 aqui 9599 é legal você upar agilidade equilíbrio visão passe curta zagueiro é mas é legal se você já tivesse o 99 em tudo então a prioridade são prioridades eu iria de âncora nesse Lúcio aqui o parque de sunga tá bem barato também uma cartinha muito legal 90 a mais em tudo o alaba 2,3 milhões tá caro hein o colto ele é 5 barra 5 é que o pique dele é bem baixo ele chuta um pouco fofo de perto 91 de finalização precisa do up e já o de natalha 5 barra 5 tem números fantásticos também né legal então obrigado pelo carinho de todos aí em mais um vídeo da cobertura do conteúdo tamo junto acredite nos seus sonhos e nunca desista e um abraço do Pelegrino